O Põe da Seresta Ela senta com amor, se não as outras sentam Ela senta com amor, se não as outras sentam Então vem na posição, não para não Então vem na posição, não para não Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta com amor, então senta com amor Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta com amor, então senta com amor Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim O roi da seresta Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Ela senta com o amor Se não as outras sentam Ela senta com o amor Se não as outras sentam Então vem na posição Não para não Então vem na posição Não para não Senta com o amor Porque sem amor as outras sentam Então senta com o amor Então senta com o amor Senta com o amor Porque sem amor as outras sentam Então senta com o amor, então senta com o amor Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu catufa, 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 não custos mil Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catufa, não custos mil Eu, 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 eu Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, aí Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, aí Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho O Pó da Sereste Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Ela pede com carinho, pra eu catucar Eu vou devagarinho, pra não machucar Ela pede com carinho, pra eu catucar Eu vou devagarinho, pra não machucar Vou machucar só um pouquinho, aí Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, aí Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a pau só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a pau só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma acertada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só o cadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma acertada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só o cadão rolando até de madrugada E tufi, tufi, pofi, pofi, só botada nela E tufi, tufi, pofi, pofi, macetada nela E tufi, tufi, pofi, pofi, só botada nela E tufi, tufi, pofi, pofi, macetada nela Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma acertada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só o cadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma acertada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só o cadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua putada Mais um show com a qualidade Deivinho Gravaçóis Deivinho Gravaçóis O rei dos paredões E tufi, tufi, pofi, pofi, só botada nela E tufi, tufi, pofi, pofi, macetada nela E tufi, tufi, pofi, pofi, só botada nela E tufi, tufi, pofi, pofi, macetada nela Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma acertada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só o cadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma acertada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só o cadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua putada Desde jeito que tu mete, já tô gamada O boi da seresta O boi da seresta Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão na raba dessa danada Sequência de botadão na raba dessa danada Ela só quer a soca não, senta de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvada Ela só quer a soca não, senta de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvada O boi da seresta Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão na raba dessa danada Sequência de botadão na raba dessa danada Ela só quer a soca não, senta de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvada Ela só quer a soca não, senta de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvada Ela só quer a soca não, senta de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvada Ela só quer a soca não, senta de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessas malvada O boi da seresta O boi da seresta Nós passamos de 800 no pescoço cordão Na queira de mil Elas fala isso, é ladrão Isso, é ladrão Elas fala isso, é ladrão Ó, isso, é ladrão Elas fala isso, é ladrão Nós passamos de 800 no pescoço cordão Na queira de mil Elas fala isso, é ladrão Isso, é ladrão De cordinha de prata Dedeira na mão As mina fala logo, esse é ladrão De cordinha de prata, dedeira na mão As mina fala logo, esse é ladrão Nós passatiados, oitocentas, no pescoço, cordão Na queira de mil, elas falam, esse é ladrão Esse é ladrão, elas falam, esse é ladrão Ó, esse é ladrão, elas falam, esse é ladrão Nós passatiados, oitocentas, no pescoço, cordão Na queira de mil, elas falam, esse é ladrão Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões De cordinha de prata Dedeira na mão As mina fala logo Esse é ladrão De cordinha de prata Dedeira na mão As mina fala logo Esse é ladrão Nós passamos de 800 No pescoço cordão Na queira de mil Elas fala isso, ela Elas fala isso, ela Ó, isso, ela Elas fala isso, ela Nós passamos de 800 No pescoço cordão Na queira de mil Elas fala isso, ela Elas fala isso, ela Ó, isso, ela Elas fala isso, ela Elas não Pode, 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 pode gostoso comigo Pode, pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com a gente Pode, 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 pode com a gente Pode, pode, pode gostoso comigo Mais um show com a qualidade Pode, 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 pode com a gente Pode, 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 pode com a gente Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com a gente Pode, 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 pode com a gente O boy da seresta Chegou na minha cama com marra de bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repudir Ela chonou, tô entendendo nada Mas a dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente O boy da seresta Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredões Chegou na minha cama com marra de bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repelar Ela chonou, tô entendendo nada A dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente